Música Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é um inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Hoje, pessoal, vou pedir mais um favor para vocês. Se possível, se inscrevam no canal do nosso amigo Califa Barros, chamado Nas Trilhas do Nordeste. É um canal bastante bacana mostrando as cidades aqui da nossa região. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, como vocês bem sabem, o cangaço foi um fenômeno social extremamente violento. Todos aqueles que entraram naquela vida por vários motivos, seja eles qual for, viveram dias de sofrimento e perseguições. Já se não bastasse a perseguição da polícia, dos governantes e até de civis, os cangaceiros também teriam que lidar com as traições entre eles mesmos. Os motivos podendo ser dos mais variados. Ambição, traição, quebra de regras, entre outras coisas. Então, neste vídeo, eu irei abordar 12 casos onde houveram fogo amigo dentro do cangás. Então, vamos a eles. Em 20 de outubro de 1922, Lampião e seu bando invadem a cidade de Belmonte, em Pernambuco, para dar cabo do coronel Luiz Gonzaga Gomes de Ferraz. Neste episódio, é morto o cangaceiro Baliza, alvejado pelas costas pela arma de Antônio Rosa. Esse fogo amigo nos traz algumas versões. Uma diz que Antônio Rosa recebeu uma quantia significativa da família Bernardino de Água Branca Alagoas para dar cabo de Baliza, pois o mesmo teria desmoralizado pessoas dessa família. Já a outra diz que Baliza, após Sr. Pereira passar o bando para Lampião, ficou extremamente desagradada da decisão, pois ele era veterano e esperava assumir o bando e não se conformava em ver um jovem assumir aquele bando. Sendo assim, ele conspirava a tomar o lugar de Vigolino. Lampião, cabra frio e estrategista, cortou o mal pela raiz e teria planejado a morte de Baliza nesse ataque, tendo Antônio Rosa como algoz. Em 8 de julho de 1924, Antônio Rosa cometeu um crime no povoado de São João do Barro Vermelho. Ele matou um cidadão chamado Constantino, pelo simples fato de ele ter se agradado da arma do rapaz e o mesmo não ter querido o vender. Lampião, ao saber do crime, ficou revoltadíssimo, pois conhecia todas as pessoas daquela região. E para esse fato também temos duas versões. A primeira diz que a família da vítima planejava dar cabo da vida de Antônio Rosa e até pegaria em armas contra Lampião. Um portador, ao saber do fato, comunicou a Lampião. E Livino teria ouvido tudo. Livino, o vassoura, procurou o portador do recado e disse que avisasse a família que por uma determinada quantia, ele daria cabo de Antônio Rosa. Fato esse que ficaria combinado e acertado e de fato aconteceria. Livino mataria Antônio Rosa. Na outra versão, essa repassada pelo senhor Luiz de Cazuza, Lampião se revoltou com a ação de Antônio Rosa, pois esse não aceitava a hierarquia do bando. Era um homem corajoso e perigoso. Então Lampião teria dado ordens para Livino Ferreira e mais um cabra dar cabo de Antônio Rosa. O que foi feito? Livino mataria as traições com a ajuda de um cabra chamado Enéas. Detalhe é que algumas fontes afirmam que Antônio Rosa era irmão de criação dos irmãos Ferreira. Em março de 1933, os cangaceiros se encontravam acoitados nas proximidades do sítio Quirino. Um cangaceiro, alcunhado de Esperança, cuidado para não confundir com o Esperança, o Antônio Ferreira, irmão de Lampião, vinha sendo convencido por sua mãe a deixar o cangaço e se entregar. Esperança tinha dois irmãos que atuavam na volante. O líder da volante da região disse para a mãe de Esperança que o convencesse a se entregar e que levasse a cabeça de um companheiro que sua vida estaria garantida. E assim Esperança fez. Ao ir pegar água em um caldeirão acompanhado do cangaceiro cocada, o mesmo atirou em cocada pelas costas e depois cortou sua cabeça com um facão da marca Jacaré, levando a cabeça e se entregando às autoridades. Esperança depois faria parte da força volante. Em julho de 1934, devido a um caso de adutério, dois fogo amigo aconteceria dentro do cangaço. Lídia, companheira do perigoso cangaceiro Zé Baiano, se envolvera com o cangaceiro de vulgo Bentivy. Nas viagens de Zé Baiano, a mesma se envolvia com o cangaceiro. Um terceiro personagem surgiria nessa história. O cangaceiro coqueiro bisbilhotava os encontros dos mesmos e ao descobrir o fato, começou a chantagear Lídia, dizendo que não contaria nada só se ela se deitasse com ele. Lídia se recusou. E na volta de Zé Baiano, coqueiro contou tudo. Zé Baiano, mesmo sem acreditar, confrontou Lídia, que mesmo assim afirmou que foi verdade. Mas antes disse que coqueiro só contara aquilo porque queria se deitar com ela também. Lampião toma rédea da situação. Manda que o cangaceiro gato mate coqueiro, pois ajude uma fé. E deixa que Zé Baiano cuide do destino de sua companheira. Mesmo apaixonado e sofrendo muito, para lavar sua honra, Zé Baiano mata Lídia a pauladas. Outro caso de adultério vitimou mais uma mulher no meio do cangaço, a cangaceira Lili, que havia sido companheira do cangaceiro Lavandeira, este morto no cangaço, que também passara a ser companheira de Mané Moreno e depois o deixara para viver com Moitavrava, o perigoso cangaceiro. Essa era uma mulher assenhada. Passou a se relacionar em segredo com o cangaceiro Pó Corante. Porém, em determinado dia, foram flagrados por Moitavrava. Pó Corante conseguiu fugir. Porém, Lili foi executada ali mesmo por Moitavrava. Após os cangaceiros Mourão e Mormás acabarem com a festa no brejo do Burgo, as pessoas daquela localidade foram se queixar a Lampião. Não era a primeira vez. Esses cangaceiros já vinham dando trabalho. Lampião, ciente que eles eram familiares do cangaceiro Gato, pede para o fiel cangaceiro tomar providência daquela situação. Gato, extremamente disposto e cruel, não quer saber do parentesco. Vai atrás e mata Mormás e Mourão, que eram seus primos, sendo Mourão ainda seu primo e cunhado. A cangaceira Rosinha era uma mulher de dures. Após perder sua irmã no cangaço, Adelaide, morta em um parto, ela que era companheira do cangaceiro criança, também perdeu seu companheiro, em 1936, Mariano, morto pela volante do tenente Zé Rufino. Ela estava grávida e teve que dar seu filho assim que nasceu. Grandes perdas para uma jovem mulher. Desolada, pediu para Lampião para ir passar uns dias na casa dos pais. Lampião não gostou da ideia, tinha medo que a polícia a pegasse, mas em consideração a Mariano permitiu, mas fez uma ressalva, que voltasse rápido, em poucos dias. Rosinha foi, mas passou mais dias do que devia. Lampião, irritado, manda o cangaceiro elétrico ir a buscar. Rosinha volta para o coito, encontra um Lampião enfurecido, que a questiona. Ela diz que o pai estava doente. Lampião não acredita. Lampião diz que ela tem que ir em viagem com alguns de seus cangaceiros. Luiz Pedro estaria à frente dessa viagem. Rosinha, entristecida, sabia que era seu fim. No caminho, teria sido morta pelas costas com um tiro pelo cangaceiro pó-courante. Mas deixo claro que existem várias versões para quem a atirou e a matou e quem estava presente. Em meados de 1937, um cangaceiro de vulgo Marreca havia arrumado alguns problemas dentro do bando, em específico com seu chefe português. Português, considerado um cangaceiro de pouca coragem, contrata um de seus cabras, o cangaceiro Cícero Garrinchinha, conhecido como Catingueira, para dar cabo de Marreca. E o mesmo, sem dó e nem piedade, cumpre a missão, matando o cangaceiro Marreca. Em julho de 1938, mais um caso de adultério causariam a morte no cangaceiro. Desta vez, Cristina, companheira do cangaceiro português, a mesma estava se envolvendo com o cangaceiro de vulgo Jitirana. O português, ao descobrir o fato, paga para o cangaceiro Catingueira e matar Jitirana, que era cabra de Curisco. Ao chegar no coito para cumprir a missão, Curisco percebe o que iria acontecer e não permite que Catingueira mate Jitirana. Essa questão causou uma grande confusão no meio do bando, pois Maria Bonita achava injusto o português ficar desmoralizado por Cristina. Já Curisco não queria que ninguém encostasse em seu cabra. O que se sabe é que Lampião deu apoio a Curisco. Jitirana não foi morto. Cristina pediu para ficar no bando de Curisco, que não foi aceita. Ela passou apenas alguns dias. Ela foi mandada de volta para sua família, mas no caminho ela seria morta. Uma versão diz que português pagou para os cabras a matar. Já outra diz que Luiz Pedro não aceitaria que ela voltasse para a casa dos pais, pois colocaria o bando e os coitos em risco. Sendo assim, ele mesmo seria o algoz de Cristina. Algumas versões dizem que Candieira e Juritice faziam presente. Em 5 de setembro de 1938, o cangaceiro Barreira, sobre as ordens do chefe português, segue em viagem com os cangaceiros irmãos Velocidade e Atividade. A missão seria destruir algumas propriedades e matar algumas pessoas. Segundo Barreira, essas pessoas eram seus familiares. Porém, Barreira já vinha sendo orientado pelo pai a deixar o cangaço. E nessa viagem, ele achou um motivo para o fazer. Ele matou o cangaceiro Atividade enquanto mesmo estava descuidado e atirou no cangaceiro Velocidade, irmão de Atividade, que conseguiu fugir. Depois, cortou a cabeça de Atividade e se entregou às autoridades. Ainda no início de setembro de 1938, os cangaceiros Canário e Penedinho estavam em fuga. Penedinho era parente de Adília, mulher de Canário. Ambos seguiam viagem. Os relatos dizem que Canário não tinha intenção de se entregar. Porém, Penedinho sim. E no caminho, ele planejou o crime macabro. Ao ir beber água, Canário foi apunhalado pelas costas. Penedinho cortou sua cabeça e também se entregou às autoridades. O que é 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 Obrigado.